A saída da Niterói foi importante? Foi totalmente importante, mas foi fundamental, né? Foi ideia do Bituca também, né? O Bituca, como sempre, o construtor das coisas. Aquele jeito dele, ausente, caladão, mas ele é que tá mandando em tudo, não deixa nada passar batido. O Nivaldo falou a mesma coisa. Falou, né? Pois é. Tava todo mundo ali, mas era ele que era o maestro da coisa toda. Era ele que fazia conduzir. O Nivaldo chegou pra mim quando a gente era menino, falou assim, apontando pro Bituca. O Bituca era lá perto da gente. Esse cara não é igual a nós, não. Ele não é igual a gente, não. Nós estamos aqui, esse cara quer outra coisa. Nós estamos aqui e ele tá pensando muito mais lá adiante. Isso é o Nivaldo falando do Bituca. Nivaldo Ornelas. Você sacou isso lá atrás? Lá atrás, ó. Eu falava com o Bituca isso. Eu sentia tanto isso que eu falava ele. Ele não acreditava nisso. Falou assim, Bituca, você é completamente diferente dessa turma do ponto dos músicos, cara. Você não é igual a eles. Bituca, um dia, o mundo inteiro vai falar de você. Eu tinha absoluta certeza disso que eu tava falando pra ele.